É rapaziada, começando mais um vídeo no canal pra vocês, que é o vídeo mais esperado de todos. Cadê o carro do Renan Fiorini? Galera, quem pergunta, não assiste o canal, não acompanha o Instagram, porque se vocês estão perguntando, eu falo em quase todos os vídeos sobre o projeto de um ou outro, então vocês não assistem. Então, pelo amor de Deus, assista esse vídeo pra você parar de perguntar, cadê o carro do Renan? Perguntar em Instagram. Meu Deus do céu, foi até lá no Magrão, lá no Instagram do Magrão, nos Estados Unidos, perguntar. E o carro do Renan? O carro do Renan tá lá em Larejau Paulista. Mentira, tá em Maristela agora. Tô indo pra lá buscar, a gente acabou agora de montar um monte de coisa aqui no oficina, e eu tô indo pra lá agora, de noite, com o Luiz ali, ó. A gente veio com um guincho, com dois carros, veio o meu carro e o carro do Léo, e ali em cima o guincho, ó, carretinha pendurada lá em cima, pra nós não gastar com pedágio. Tem ali umas peças que tá levando pra São Paulo também aproveitar a viagem. E agora aqui já é quase meia-noite, foi domingo, um domingo aqui, né? E a gente tá indo tomar um banho, e partiu descer pra Laranjal com esse caminhão, e nós vamos carregar mais dois carros. A gente vai carregar o carro do Renan, vocês vão ver que animal que ficou o body kit. Eu vou contar nesse vídeo mais detalhado depois. Tive que mexer tudo de novo no body kit, então eu fui pra mudar várias coisas lá, algumas coisas que eu não tinha gostado, e aí acabou refazendo o body kit inteiro. Então dos vídeos do body kit que vocês viram, mano, tem nada a ver mais. Então a gente vai lá buscar o carro do Renan, e também vai subir o carro do nosso parceiro, o patrocinador da Perfect. A gente vai ir pro Stanley 2 pra rachar o guincho, que já tá vindo o carro da Perfect pra cá pra revisar, e também o carro do Renan. Então o vídeo é do carro do Renan, vocês já viram o título e a Thumb aí. Então agora eu não vou filmar muita viagem pra vocês, mas só pra vocês saberem o que tá acontecendo, como que a gente tá fazendo. Então a gente tá indo pra Laranjal Paulista, carregar o carro lá. O Luiz vai subir com o caminhão e a carretinha, e com os dois carros, e eu vou subir depois de volta, carregar mais coisas lá e outros itens. É isso aí, mano. Acompanha aí que vocês vão ver o carro do Renan. Vou apresentar pros meninos, que os meninos não viram também. Então vocês vão ver como que ficou o carro, e a reação deles ali também, porque eles viram de um jeito, agora só eu sei como tá o carro. É isso aí, bora, bora, Deus os acompanhe. Em menos de 3, 2, 1, já estamos de Laranjal. Vocês viram rápido, velho? Eu mal falei com vocês, já tô em Laranjal. Já estamos aqui no Julião, a baseada aqui, ó. E aí, Alex? Como é que tá? Tá bom? Julião? Julião já, pra quem acompanha lá de trás do canal, acho que sabe da época do carro do Vini. Julião foi o cara que desenvolveu o carro do Vini comigo na parte de estrutura lá. A fibra a gente acabou trazendo novamente, que eu expliquei por cima pra vocês. A gente acabou trazendo aqui pra ele, porque o sistema antigo da fibra que tava, eu não gostei como tava. Daí eu comecei com o Julião, falei, Julião, vamos melhorar. Vamos fazer uma nova? Falei, beleza, tá na sua mão. Então a gente guardou, tá ali, ó. Só dá um spoiler ali, ó. Calma que ele vai entrar lá. A gente guardou o antigo, né? Que a gente vai ter que, eu vou acabar usando em outro carro, outra BMW. E o Julião desenvolveu junto com eles, desenvolveram um novo sistema. Onde mais o Renan tava procurando a ideia. E é onde eu também gostei mais do projeto. Só que eu vou dar um spoiler pra vocês aqui, ó. Se liga que eles fizeram uma mala perfeita também, que é o nosso parceiro. Olha só que ideia da hora que eles tiveram, ó. Eles tiraram a porta. Então aí quem tiver bem no quadro de porta, ó, a opção aqui do Julião já, velho. Você pode preparar uma peça dessa pra mim, ó lá, hein. Eles tiraram a porta. Tipo, tirou assim, ó. Catou a porta e jogou fora. Fizeram uma casca de fibra da lateral inteira, virando cupê, mano. Se liga aí, ó. Ó que massa, mano. Tá meio escuro. Mas eu vou mostrar um outro vídeo desse carro pra vocês. Aqui é só um spoiler. Eu vou mostrar sobre esse carro inteiro pra vocês. Mas ficou muito top, mano. Uma ideia top, mano. Legal, né? Boa ideia aí. Parabéns pela ideia, viu? Ficou da hora mesmo. E aí, vamos lá. Se vocês querem ver. Opa, sua. Olha aí o pretinho feito. Se liga aqui agora no projeto do Renan. A diferença que tá agora. Tem um vídeo no meu canal do Renan. Quando chegou lá na oficina, que a gente passou uma tinta preta aqui. Que tava toda cor de massa. E aí, vocês vão ver a diferença agora desse body kit que ficou pro anterior. Eu quero que vocês deixem aqui no comentário a opinião. Qual vocês acham mais da hora. E aí, vocês vão ver a diferença. E aí, vocês vão ver a diferença. Bom, rapaziada. Então, vocês viram o videoclipzinho top aí. Aproveitar que eu tô aqui dentro. Mas, Eric, por que você fez isso? As testas antigas de fibras estão lá dentro. Era um modelo que não ficou legal. Assim, você vendo pessoalmente, não tinha ficado legal. E quem fez na época foi o Roger, que é um outro parceiro nosso também. E ele tava com muita correria de trampo. Ele tá trabalhando fora. Então, não dava tempo dele vir aqui melhorar os acabamentos. Porque a gente queria que mudasse algumas coisas que não ficou tão visual legal. Ficou meio que sem sentido algumas coisas, vamos falar assim. E aí, pra não ter tempo, né? Eu acabei fazendo uma parceria com o Júlio aí. Pra ele terminar e fazer um novo projeto na BM, outro sistema. E aquele antigo lá, que é o sistema de body kit, eu vou usar ainda com a outra BMW que eu tenho. E aí, o Roger vai vir e refazer algumas coisas pra gente, pra ficar mais bonito. Então, mano, o que que mudou tudo, galera? Para-choque da M3, beleza? Esse para-choque aqui é o para-choque da M. Todo de fibra já era esse para-choque. Porém, o Júlio fez todo o aplique novo. Então, foi feita toda essa parte de acabamento nova, todo o body kit. Esse desenho aqui é mais ou menos o desenho da Zemi, nessa entrada aqui. Fez um pouco mais largo, pra poder ficar mais bruta. Fez um front lip aqui a mais, ó. Um desenho detalhado aí, ó. Dá muita diferença. Então, colocou totalmente esse spoiler lateral aqui, ó. Ele refez o spoiler mais quadrado, né? Que é o que tem a ver com essa BM. Um negócio mais quadrado. Só pra preencher mais o espaço. Ficou muito louco, gostei demais disso aqui. E aí, veio aqui e fez todo esse aplique novo. Esse fender novo. Com a proporção da roda vir pra fora. Fez ele finalizando a zerna aqui embaixo. Junto com o para-choque traseiro. O para-choque traseiro é o para-choque original. Com um ducktail aqui atrás, que já tinha o ducktail. Aqui traz a conta do acabamento, mas a gente vai fazer os bash bar. Então, vai aparecer até as bash bar de ferro, né? Então, por isso que tá meio seca de traseiro, assim. E também, a gente instalou a suspensão do nosso parceiro lá da Black Springs. A suspensão colio overall. A gente instalou agora aqui. Então, ela tá toda erguida, né? Nesse momento. E tá faltando os espaçadores. Aqui vai precisar dos espaçadores de uns 80 milímetros aí. Uns 8 centímetros. E essas rodas que estão aqui, são minhas rodas. Essas rodas eu coloquei pra ter uma ideia do preenchimento do carro. Se o Renan quiser elas também, Renan, tá... já tá no carro. E só tem que alongar, colocar o espaçador. Colocar os pneuzão Nexin aqui, top. Que eu tenho os pneus já pra pôr aqui, os pneuzão Nexin. Tem que ter uma rodada bem paralela aqui. Tempo recorde, Julião? Essas... as duas foram, cara. As duas foram, né? Foram. Eu cheguei aqui pra ele e falei assim, Julião, como é que você tá? Notado de trampo, graças a Deus. Ele vai ter que me salvar, velho. O que você precisa? Eu falei, isso aí. Deixa que não me dar um jeito. E eu falei, ele não vai conseguir. Antes da corrida, ele não vai conseguir. Barão, tudo. E freio, se não fizeram. Não, ficou top. Projeto foi útil. São 30 dias, né? Se for biar, foi até menos, eu acho. É, foi mesmo. Eu acho que foi até menos, porque 30 dias, quando eu trouxe aqui, mas na hora que a gente ficou sentado, também com o projeto, foi mais um pouquinho a mais, cara. Então, galera, assim, ó. Todas as peças que o Júlio fez aqui, no caso desse carro e o da Perfete, todas eles têm os moldes aqui. Então, qualquer pessoa que quiser, tem que dar o quatro corte, tem esse modelo. E tem o modelo, que é o da Perfete, que vocês viram ali meio por cima, de como ficou a parte da traseira. Então, mas esse carro aqui, ó. Pra quem lembra, eu vou explicar novamente. Pra quem lembra, esse carro tinha a porta, certo? E quando foi lá, meus parceiros do que fazem a fundaria, ele eliminou a porta aqui, mas ela é a original. É realmente a porta, simplesmente soldada, emendada no carro. A ideia que eles tiveram foi mais legal pro Drift, não pra rua, né? Até pra rua daria também. Só que pra rua, assim, não tem o acabamento 100% de entrar água, essas coisas. Então, assim, um carro de rua, tem que trazer pra ele aqui, pra ele poder fazer o trabalho certo. Mas vocês que não querem trazer o carro, vocês ligam pra ele. Tá aparecendo o Instagram dele aí embaixo, aí, ó. Vocês chamam ele, entram em contato. Fala que foi por mim lá. Que vocês vão ganhar um desconto bom, hein? Que ele vai dar pra vocês. Ele pode enviar pra vocês por transportadora. Ninguém precisa jogar o carro aqui. Ele já tem o molde, ele já tem o desenho da BMW. Você só tem que pegar a porta da BMW, arrancar a porta, jogar no lixo. Sucata. Borda pra trás aqui. Fica mais leve. Fica mais leve. E você vem aqui, parafusa as peças aqui e acabou. Então, não precisa trazer o carro pra ele. Quer trazer? Pode trazer. Mas, teoricamente, aqui é um jogo rápido. E essas aqui, você tá com o molde de todas também. Então, também, vocês não precisam, né? Se vocês gostaram desse modelo aqui, do body kit do Renan, ele tem o molde. Eles tiram as peças. Vocês só vão ter que parafusar no carro. Ela já vai estar pronta do jeito que tá aqui, ó. Essa parte aqui é aplicada em cima do paradão original. Então, vocês não tem que fazer nada. Não precisa cortar nada aqui. A única coisa que vocês vão ter que cortar é aqui dentro. Depende da altura que vocês vão andar, ó. Que é onde a roda vai apoiar em cima. Se vocês forem andar em uma altura razoável, provavelmente ela não pega. Mas, talvez vocês tenham que fazer um recorte. Então, assim, é um carro que eu tô vendo agora que tantos caras me perguntam desse pessoal do carro. Aí, como eu já falei no vídeo, vocês não acompanham o canal, quem pergunta. O carro tá 100% pronto, estrutural, faz muito tempo. A gente ficou com esse carro, acho que uns... Não sei quanto tempo faz. Mas, desde quando o body kit antigo foi feito, ficou lá parado. A gente esperando o Renan decidiu o que ia fazer. Se ia pintar pra cá, se ia pintar pra lá. E, nesse meio termo, eu olhei com uns olhos mais de carinho pra ela. E, porém, não gostei desse sistema. Até pelo Renan tinha passado, mas visualmente, na internet, em vídeo, beleza. Mas, pessoalmente, tinha muita coisinha que não combinou. Então, eu acho que, na hora que chegasse lá, ele ia ter alguma coisa que ele poderia questionar. E, aí, eu preferi fazer a sua opção com o Júlio. Então, assim, estruturalmente tá toda pronta. Suporte do 2JZ, vestibar dianteiro. Tem que fazer só vestibar traseira, porque a gente não tinha ainda o body kit pronto pra saber a posição. Gaiola, queijo e túnel foi feito aqui, ó. Vou fazer um resumo desse projeto. É que, agora, as peças estão tudo aqui pra mim guardar lá. Mas, foi feito o túnel pra caber o câmbio sequencial. Então, foi feito todo esse projeto. Então, ele tá todo 100% finalizado. Aí, agora, a gente só vai subir pra Londrina agora, que o Luiz aqui vai carregar pra isso. Ele vai subir pra Londrina pra ir direto pra pintura, onde o Renan vai fazer. O Renan fazendo a pintura desse carro, aí, sim, ele vai decidir duas cores, uma cor, o que ele vai fazer. Aí, vai pra oficina pra gente começar a montar de acordo com o timing do Renan aí, depois da pintura. O motor e o câmbio dele já tá lá na oficina faz muito tempo. Então, a hora que sair do fuleiro lá, já vai pra oficina pra começar a montar motor, banco. Aí, separa a graninha, né? Para a moderna. Então, é isso, mano. Esse é o projeto aí da BM já atualizado novamente. Mudamos todo o body kit. Já deixa aí embaixo as sugestões, alguma coisa aí que vocês querem. Não sei se vale a pena procurar aqueles faróis da BM. Se eu não me engano, qual que usa? Que é os anjoais, né? Legal. Aqueles faróis é louco, né? Então, Renan, provavelmente eu já vou pedir pra você arrumar um farói desse. Não aqueles caras da pita dentro. Sim. Você compra um pronto, pronto. Mano, é muito louco esse farói. Eu acho que, editor, se você achar uma foto da internet, coloca lá uma foto da BM do Koch ou só o farói na Anjoais, pra galera ver aí qual que eu tô falando. Então, é isso. Imagina depois aqui na frente o interpulão. Vai entrar o interpulão gigante aqui. O radiador, se eu não me engano, o projeto do Renan já foi feito pra traseira. Acho que ele autorizou fazer o radiador pra traseira. Eu não recordo, mas eu acho que é o radiador na traseira. Mas depois vai entrar aqui o Tiago do Cadu, da GRT aí. Então, tem muita coisa que a gente já vai fazendo, mas na vontade. A Grosso Modo tá pronta pra pintura já. Só aguardar agora o Renan decidir cor, quando que vai pintar. Então, a gente tá subindo lá. Espero nós chegar lá em Londrina pra ver o que os caras vão achar. A opinião dos caras lá. Que o Gustavo também tinha visto de um jeito. Agora, vamos ver o que eles acharam desse sistema aqui. É isso aí. Bora carregar. E já já estão em Londrina de novo. Julião, obrigado. Valeu. E é isso aí, galera. E logo mais, vocês vão saber o que eu vou responder aqui. O meu 240 vai ser um JDM de rua. É isso aí. O meu carro de drift que vocês assistem aí. Esse aí. Viu aí? E eu tive uma ideia com o Renato esses dias atrás. E o Julião vai fazer parte do projeto. Ele vai fazer todas as pedras. Já contei demais. Vou fazer um vídeo disso. Vai virar de rua. Dá a maior parte de correr por ele? Ainda não. Futuramente, quem sabe. Vou montar outro projeto. Mas vai virar um JDM de rua. Então, até Londrina. Bora. Chegamos em Londrina. E a bichinha tá lá, ó. A bichona chegando aí, ó. A bichona, essa aí. Ó. Ó o DJ Zatoral. A BM Zona tá ali. A gente deixou ali na frente. Os caras não foram ver de perto. Vamos ver a opinião dos caras. Já vai vir aqui gravar no canal dele. Então já vai saber sobre essa BM lá no canal dele. Que vocês entenderem melhor. Mais. Ô. Chega aí, pessoal. Os caras mesmo não estavam lá antes, né? Então, deixa eu ver. Chega aí. Chega aí, Rafa. Você trouxe o seu ramo pra nós. Não, mas vocês podem chegar aí. Olha quantas coca ele trouxe. Nossa. Mas é só eu que tomo. Eu tomo um evento aí. Agora que vocês... Vocês sabiam que jogava? Vocês iam chegando a BM aí, mas... Quero que vocês deem agora atenção nela. E o que vocês acharam? Se vocês curtiram ou não. Pra mim, mano. Eu achei muito louco. O Gustavo presenciou quando foi feita a primeira parte. Foi feito lá no barracão. Lá no ventre, né? Sim, eu digo ainda. É. Aí, como que foi o propósito pra agora? Fazer um carro mais próximo de uma M. Assim, tipo, um desenho mais da M. Mas o que vocês acharam? E antes e o que agora? Questão de signos. É o carro. Mudou, né? Mudou, por isso. Que antes, galera, é só pra vocês entenderem. O que que eram as coisas que a gente não tinha gostado? Aqui, antigamente, não tinha um... É... Um desenho interessante, né? Ela vinha de uma forma aqui e acabava meio que... Era uma guerra de tubarão, né? É, meio sem sentido, né? Aqui antes. Não era guerra, aqui era só estupado. Então, é uma coisa que me chamou a atenção. Aqui atrás, ela não tinha um acabamento certo aqui com borda, assim, ó. Ela era meio que sem sentido no término, uma coisa que também eu acho que tinha que dar uma mudada. Aqui não tinha esses acabamentos, ó. E o spoiler daqui lateral era bem diferente, vocês lembram? Sim. Era quadrado, era. Era quadradão. Então, assim, mudou totalmente o kit do carro. E cortou mais poucos detalhes, né, mano? O body kit, no geral, assim, mudou pouco detalhe. Estufou mais. Deu as bordas aqui, né, pra parecer realmente o que o... Descobre mais roto, né? Mas ficou mais encorpado. E não tinha o front lip também, né? Vocês lembram que tava faltando front lip? O front lip aí eu achei legal, assim, um detalhezinho. As guelrazinhas, assim, dá pra fazer mais detalhes. Então, assim, vocês preferiam um outro ou esse? Ah, esse aqui de 100%. Ficou bem melhor, né, mano? Assim, assim, de acabamento. Eu gostei mais do desenho desse daqui. Mas o outro ainda a gente vai ter que dar uma mexida nele pra melhorar aquele kit. Mas é isso, velho. Eu acho que agora aqui o Renan vai vir gravar hoje. Acredito que ele vai falar os detalhes lá no canal dele. É que eu só tô mostrando a atualização pra vocês desses detalhes. E aí, curtiram? Da hora, né? Tô bom? Agora vocês imaginam só. Não sei a cor que o Renan vai fazer. Imagina agora todo pintado, todo lado acabamento. Tudo tirando todos os defeitinhos, né, que a fibra tem, ó. Vou dar uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Se você queira ou não queira, ó. Quando você lixar, começa a aparecer defeitinho, tá vendo? Isso aqui é uma peça feita, né, galera? É praticamente impossível ficar 100% pronto. Então agora vai ser mais a parte de acabamento. E a traseira aqui, ó, como eu falei pra vocês, a hora que a gente... Já foi feito o best bar dela? Não. Então a hora que a gente fizer o best bar, aqui que tá sem... Faltando algo, né, aqui na parte de para-shot, vai tá o desenho do best bar aparecendo aqui da cor do carro. Vai ficar mais ou menos igual da Perfect ali? Não, aqui da Perfect não aparece lá, tá vendo? Ela quase não mostra. Mas a ideia aqui é tentar fazer algum desenho mais legal pra ficar aparecendo aqui, ó, os desenhos da barra, né? Que daí dá um acabamento legal. Tudo aqui tem, não mexeu, pra achar que trazer o original, somente foi o acabamento mesmo que foi feito por aqui. Agora na hora da pintura, os caras vai ter que tirar defeito, tirar os buraquinhos que tinha antigamente, ó. Vai ter que tampar aqui os buraquinhos. Uma pergunta só que eu acho que vai ficar mais legal, né? Deixar o friso, né? Tá vendo ela que é o friso? É, o friso tá aqui. Mas pedi pra instalar o friso, né? Pra plantar o detalhe, eu acho que não vai ficar muito friso. Safadão, né? Então a gente vai colocar o friso de volta aqui. E é isso, ficou um desenho bem, né? Vem o desenho, volta o desenho. Eu achei que ficou legal, eu gostei da ideia. Tô bem alinhadinho os desenhos, né? É mais ou menos a ideia do Renan que ele tinha passado lá no começo pra gente. Bom, né? Então é isso, agora o projeto dele é o quê? Falta começar a instalação das peças após o fim da pintura. Então ele vai levar lá pra fazer a pintura no geral. Não sei a cor exatamente que ele vai fazer. Isso aí provavelmente ele vai falar no vídeo dele. Então é isso, mano. Aí indo pra pintura agora, ela tá aqui porque ela vai pra pintura. O Renan já vai vir onde vai levar. Pra ele vir aqui. Daqui ela vai pra pintura. Não sei o tempo que vai demorar lá. A hora que retornar pra gente, o Renan já falou que já vai providenciar pra gente já começar a colocar motor, câmbio, escolher roda, banco e tudo mais que a gente precisa pra instalar nela aí. Então é isso. Projeto mais falado do canal, igual eu falei no começo do vídeo. Cadê a verdade do Renan? Aqui, ó. Vocês estão perguntando? Agora vocês entenderam. Quando o Renan deu a atualização que o Sim pode voltar a mexer no carro pra nós terminar, já levei lá, mandei fazer essa alteração no body kit. Em menos de 20 e poucos dias já está de volta aqui. Só esperando agora o Renan mandar pintar. Voltar pra nós. Ele autorizando a conversa montagem. Então é isso. Se não esquece do canal, se inscreve. Já vai deixando o like, já vai comentando o que vocês acharam de tudo isso daqui. O que vocês acharam desse novo modelo do body kit. Se vocês curtiram esse novo modelo. Se teve gente que gostou do modelo antigo, que tem o vídeo no canal, volta lá e assiste e vê qual modelo vocês preferem mais. Mas eu acho que sem dúvida, esse é o modelo que ficou mais agressivo. Imagina a hora que pôr as rodas, os espaçadores com as rodas fora. Seca, largão. Abaixar o carro. Puxa, animal. Tamo junto. Valeu. E a habilidade do Renan está aí. E a habilidade do Renan está aí.